Levanta a mão crua Eu deixo o pé arrastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando eu sou raia A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos esperar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando Dançando e rebolando sem parar E quando eu sou raia E quando eu sou raia A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Samba do Brasil É tropical É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil É tropical Brasil, fenomenal, só para o Brasil